1, 2 e... filmando... Ele estava dormindo... Deixa eu tocar aí, você... Quais as notas? Sei lá... Não quero... Como é que filme? Vamos fazer a música primeiro, vai! É aqui, Léo? Não, tô gravando já! Ele estava dormindo... Um despertador me tocou... Então é minha... Canta pra câmera, entendeu? E se desesperou... Ele me tocou... Um despertador... Na parede... Me encostou nela... E me deu o chão... Ele era o Léo... E estava pronto... Estava pronto... Ele era o Léo... Um despertador... Um despertador... Um despertador... E estava... Dança o Gigi, vai lá! Ficava tão legal, mas então entrou num sonho internal, ele era o léu, tão feliz, tão feliz, ele era o léu, dormindo e sonhando e vendo o céu. Então ele acordou e se chocou na parede e chorou, ele era tão feliz e agora não tem mais perto, porque ele quer. Vá. Ai, Deus do céu. Tá gravando aí? Como é que diz aí? Só fica indo ao botão de cima. Não, vou continuar gravando. Adoro esses vídeos que acabam antes. Tá gravando. Não, 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 não...